Estamos aqui, vamos ao gerente dando uma olhada na carreta Boiadeira WS Carreta que nós vamos para as competições Olha aí o fogão top Pessoal da frota e imprimentes Pessoal da frota e imprimentes Geladeirinha, fogão Carrega quantos cavalos, gerente? 21 na divisória 21 na divisória Tem banheiro lá dentro, tem ventilador, tem tudo Três todos, cada lado, toda coberta Janela de acessar a tropa Muito top Pia Inoxinha, fogão Padrão, padrão mesmo Diferente Nem brasileiro direito fala Está vendo? Parece que a gente fala Porto e Nó Então fala aí, Pestalama em espanhol Teixar talama Valeu Boi, fala, valeu Boi Valeu, oi Viu?